Eu tentei, eu tentei, eu tentei Eu queria nadar Mas era tanta tranqueira boiando Difícil de acreditar E já faz esse tempo todo E a promessa de despoluir o sistema Apresenta um defeito que não deixa a solução Energia Foi excelente essa experiência aqui De estar ocupando o espaço de uma escola Pra poder estar fazendo o que a gente mais gosta de fazer Que é o grafite, a arte na parede E estar também compartilhando um pouco desse conhecimento Com a molecada da escola, com os alunos Que foi uma experiência do caramba Eu aprendi muito com essa experiência de hoje E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É bom também que a gente pôde trazer a questão do meio ambiente, trabalhando na temática, referente ao meio ambiente. A gente não tem muita oportunidade de usar essa temática hoje, a gente deu para trabalhar com as crianças e ensinar um pouco sobre isso. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Trazer E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Viva, vivo Bahia, viva, viva, queremos a Bahia da Guanabara, limpa, queremos a Bahia da Guanabara, convida, convida aquela menina que falou da reunião.